Aqui do BID, nós gostaríamos de lhes dar as boas-vindas para nos acompanhar nesse nosso evento Fortalecendo a Equidade de Gênero em Sistema, uma conversa com os países do Mercosul organizada pela Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID Embaixadas dos Países do Mercosul aqui nos Estados Unidos. Eu sou Azaleia Narelli e sou especialista, chefe da Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação e é um prazer para mim abrir este evento justamente no momento em que se celebra os 30 anos do Mercosul. Eu gostaria de dar algumas instruções antes de começar, de forma a que funcionemos bem aqui na nossa transmissão virtual. A primeira coisa é que eu gostaria de pedir a todos que silenciem os seus microfones de forma que não haja uma interferência no sistema de transmissão. Nós temos interpretação simultânea nos três idiomas, inglês, espanhol e português. Para selecionar o seu idioma preferido, é só clicar no íconezinho de Globo Terrestre na parte inferior da sua tela. Gostaríamos de contar com a sua participação, por isso os convidamos a enviar suas perguntas através do chat e, no final, nós vamos ter um momento para perguntas e respostas. Sejam muito bem-vindos, portanto, esperamos que este evento nos entusiasme e nos coloque os desafios sobre a mesa de forma a que possamos examiná-los e discuti-los. Agora, eu gostaria de convidar o embaixador Jorge Arguello, embaixador da Argentina nos Estados Unidos, representando aqui a presidência pro-tempore do Mercosul, que irá dar algumas palavras de boas-vindas. Sr. embaixador, o senhor tem a palavra. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora. Muito bem. Muito bom dia a todos. Para mim, é uma grande honra estar aqui presente com um painel tão rico de especialistas em torno desse tema da ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas e a equidade de gênero. Esse espaço de intercâmbio vem surgir, na realidade, de um esforço conjunto que já vem sendo desenvolvido pelas embaixadas dos países do Mercosul, precisamente pelo que já foi mencionado aqui. Nós estamos celebrando o aniversário da construção do Mercosul e nós vimos fazendo a nossa parte, trabalhando na competitividade e tecnologia e inovação. Isso significa a mesma coisa, ou seja, há uma coincidência dessa celebração com a comemoração do mês da mulher e o aniversário do Mercosul. É por isso que eu gostaria de agradecer ao BID por todo o apoio que vimos recebendo do BID, claro, com um agradecimento especial aos meus colegas embaixadores das embaixadas Brasil, Paraguai e Uruguai por todo esse trabalho que vem sendo realizado em conjunto. A relevância, a importância dessa temática em nível mundial e regional é inegável. De acordo com os dados da Unesco, as mulheres representam apenas uma minoria no grupo de pesquisadoras de todo o mundo, para além da grande demanda de talento que existe hoje em todas as regiões. A região latino-americana e caribenha e, é claro, dentro dessa região, os países do Mercosul dão conta de 45,8% de participação das mulheres nas ciências, o que nos situa numa posição melhor do que outras várias regiões do mundo. Isto é algo que deve ser destacado, muito embora ainda estejamos aquém do que seja necessário, aquele 5% que nos permitiriam a igualdade, o equilíbrio. Mas, em linhas gerais, esse estudo de 2020 vem indicar que, muito embora essa lacuna e essa distância venham se diminuindo na maioria dos países nesses últimos anos, é verdade que, ainda assim, persistem desigualdades no nível de publicações, acesso a bolsas, nos sistemas de avaliação. E, é claro, que há problemas também de visibilidade das mulheres nessas matérias. Assim, nós estamos diante da necessidade de implementar reformas substantivas e avançar nessa análise de dados mais complexos que nos permitam obter diagnósticos mais precisos de forma a implementarmos políticas públicas que sejam eficazes em termos de cuidados e consigam traduzir em números concretos a participação e a visibilidade das mulheres na região. Hoje, nós podemos obter não apenas informações de primeira mão do BID, a respeito dos últimos estudos que foram realizados em torno deste tema, mas também, no marco das apresentações sobre instrumentos e desafios, teremos um espaço de reflexão e de intercâmbio e interação entre os panelistas em torno da agenda futura e quais seriam os primeiros elementos ou principais elementos dessa agenda. Eu acho que, se entre nós, nós conseguirmos estabelecer uma agenda de trabalho voltada para o futuro nessa temática que é tão importante e tão cara para nós, acho que juntos teremos cumprido de forma ampla o objetivo que nos colocamos hoje com a realização deste evento. Por tudo isso, eu gostaria de manifestar o nosso agradecimento, gostaria de cumprimentar cada uma e cada um dos participantes deste evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embajador. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Invito ao Reve-la Divisão de Competitividade e Inovação do BID. Continuando, eu gostaria de convidar o chefe da Divisão de Competitividade e Tecnologia e Inovação do BID, o Sr. Gonçalo Olivas, para as suas palavras de abertura. Muito obrigado, Tandeleia. Saudações, primeiramente, ao Embaixador Agüelo e a todos os colegas embaixadores do Brasil, Uruguai e Paraguai, que tiveram essa brilhante ideia de organizar este evento, tal como já foi dito pelo embaixador. Isso foi uma iniciativa das embaixadas do Mercosul, nos Estados Unidos. E nós temos um grande prazer em poder apoiar isso. E é um grande prazer porque trata-se de um tema muito relevante. Sr. Embaixador, eu me lembro que quando eu saí da minha escola, em 1959, havia amigos, amigas que tinham ido para a universidade no Chile. E não havia praticamente mulheres na faculdade de engenharia naquele ano. Mas muitos anos depois, a minha filha Matilde entrou para a faculdade de engenharia fazendo computação, informática. E o panorama já era diferente, um número muito maior de mulheres. Ainda assim, havia uma diferença. E a Matilde, inclusive, passou a participar de um grupo que justamente trabalhava em prol da participação das mulheres nessas áreas. Assim, os números são mais promissores, como disse o embaixador Marcuelo. Mas, ainda assim, há muitos desafios. E esses desafios se relacionam principalmente com dois tipos de problemas. Eu diria, primeiramente, como foi dito pelo embaixador, há todo um conjunto de procedimentos, de processos de seleção e avaliação, que são estratégias dos próprios pesquisadores. Eu própria fiquei muito surpreso quando vi que os homens, na verdade, têm uma tendência a uma autocitação nas publicações 70% mais vezes do que as mulheres. Ou seja, a gente tem toda uma estratégia de autoposicionar-se que é muito pessoal. Por outro lado, há também o problema de que, muitas vezes, as mulheres têm outros tipos de obstáculos. Ou seja, elas têm outras atividades e tarefas e responsabilidades que devem arcar. Ou seja, todo esse processo, da forma como é feito, acaba prejudicando as mulheres. Então, há os processos de seleção de projetos. E tudo isso tem que levar em consideração o fato de que não é possível usar a mesma métrica para fazer a mensuração da produção científica de pesquisadores e pesquisadoras. E, justamente, há todas essas questões no entorno, se são mães, se não são, se têm obrigações adomésticas ou não. Mas o fato é que os números mostram que as mulheres têm 8% melhor produtividade do que os homens. Então, isso nos leva a uma conclusão fundamental. Tudo isso vem colocando limites às possibilidades das mulheres, trazendo um problema de gênero, o que, por sua vez, também tem um impacto brutal do ponto de vista econômico para os países. Nesse momento em que nós testemunhamos a escassez de talentos nessas áreas, colocar esse tipo de obstáculo no jogo, na verdade, pode impactar negativamente a economia e a sociedade das nossas regiões e do mundo em geral. Mas eu acho que a questão principal ainda tem a ver com a justiça, ou seja, a forma como devemos reunir todas as condições, de forma que todos os seres humanos possam ter a oportunidade de fazer coisas sem ter que enfrentar esse tipo de recessão. Do lado positivo, estamos muito felizes também, porque justamente nesses quatro países que estão participando aqui, temos operações em curso de apoio dessas operações em prol de mulheres nas ciências externas. Há uma operação agora que está sendo preparada pelo Banco de Desenvolvimento e iniciando-se no Estado de São Paulo, e foi muito agradável podermos ver que um dos temas que justamente o Banco e a Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo colocaram sobre a mesa, assim como os representantes do governo federal, foi justamente como gerar condições de forma a gerar e favorecer a participação feminina. Nesse caso, há uma preparação das novas operações, também com o apoio do Ministério de Ciências da Argentina. Tudo isso é fundamental. Há um outro programa também sendo preparado do Uruguai, foi o trabalho que foi realizado com o Nani e, evidentemente, o Paraguai também nesse mesmo grupo. Nesse sentido, estamos muito satisfeitos de podermos trabalhar com os quatro países nessa área. E gostaríamos apenas de dizer que é uma arena em que nós já havíamos trabalhado há muitos anos. Nós, no banco, já havíamos trabalhado há muitos anos, de forma que ficamos especialmente satisfeitos de estarmos participando deste evento. Muito obrigada. Obrigada, Gonçalo. Eu gostaria de convidar agora o Matheo Grassi, que é meu colega na Divisão da Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, especialista da Sênior da Divisão, que já vem trabalhando nessa questão há muito tempo e vai nos falar dessa questão na região e na América Latina. Passo a palavra ao Matheo. Muito obrigado. Obrigado. Eu devo dizer que eu tenho uma carreira até complicada hoje. Como já foi mencionado anteriormente, trata-se de um tema extremamente complexo e que se constitui de muitos ângulos e muitas dimensões que devem ser levadas em consideração. Então, fica complicado atender a tudo isso em apenas dez minutos, mas é claro que eu não vou me aprofundar tanto quanto gostaria. Eu gostaria de começar com um dado otimista. O embaixador até dizia isso, que é a criação na América Latina com uma quantidade de pesquisadoras relativamente favorável em termos percentuais quando comparadas a outras regiões do mundo. No slide seguinte, nós podemos ver que temos basicamente 45% de pesquisadoras mulheres relativamente aos homens. Isso pode ser comparado em nível mundial com 28%, que é, na realidade, um número bastante mais baixo. Trata-se de um percentual mais alto, não apenas nas regiões mais desiguais, como é o caso das regiões asiáticas, que apresentam números muito baixos, como também em algumas regiões da Europa. e de forma que temos aí um número que nos permite um pouco de otimismo, assim como também os resultados da publicação que foi mencionada aqui pelo embaixador, que mostrou que há muitas publicações por pesquisadoras da região. Mas, em última análise, esses números ocultam, ainda assim, muitas lacunas. E, nesse próximo slide, nós podemos ver que há várias lacunas e de formas diferentes. Primeiro, podemos ver que é um tema geral e, em média, há grandes diferenças entre países na região da América Latina. Os países antigos, por exemplo, apresentam números bem mais baixos do que os países do Cone Sul, como a Argentina e o Uruguai. Em segundo lugar, há também aquilo que se chama de segregação horizontal. Na verdade, trata-se de um tema que nós vamos abordar hoje. Ou seja, existe toda uma concentração de mulheres em algumas disciplinas específicas, geralmente mais relacionadas com ciências sociais ou sanitárias, perante o número que nós temos somente em relação a pesquisas em engenharia, tecnologia. Aí, os números ainda são bem menores. Aí estão, portanto, os grandes temas. Quando falamos em inovação, vemos concentração de mulheres em alguns campos e uma relativa ausência em alguns outros campos. Existe também algo chamado segregação vertical, que é o que nós vemos na página seguinte. Ou seja, de alguma forma, as mulheres pesquisadoras têm problemas importantes na sua progressão de carreira. Na página seguinte, nós podemos ver como, se nós formos tomar o exemplo da participação das mulheres em academias de ciências da região, na verdade, esses números são bem diferentes do total em relação a pesquisadoras. Tanto em termos de participação como membros, ou participação como membros dos conselhos, a participação das mulheres fica em torno de 25% ou até mesmo 30% em alguns países, mas mesmo assim, bem pequena. Se nós formos, então, combinar essa segregação horizontal e vertical, nós vemos uma massa bem maior em jogo. E é interessante, ao vermos essa questão de dificuldades na carreira, nós vemos isso descrito na literatura através de metáforas bem fantasiosas. Fala-se, por exemplo, do fato de que as mulheres teriam certas dificuldades de decolarem das partes inferiores das carreiras ou ainda alguma questão de dificuldade de ambicionarem níveis mais altos. também da outra menção a que, à medida que uma carreira evolui, perde cada vez mais mulheres. Não se trata apenas de uma questão de avanços na carreira, mas há também uma concentração em algumas partes ou setores da pesquisa. Nessa lâmina seguinte, nós vamos ver como, de certa forma, há uma diferenciação na participação das mulheres no setor público e acadêmico relativamente ao setor privado. Uma questão que é muito falada em todo o mundo tem a ver com essa transição das mulheres entre a academia para o setor privado. É claro que no setor privado, geralmente, as remunerações são mais elevadas, há maiores chances para a pesquisa. E nós vemos aqui os números para países mais avançados da região, como é o caso da Argentina, por exemplo, nós vemos que há lacunas importantes. Aqui estão os dados que nos vêm da Unisco, 2018, e nós podemos ver que as mulheres são a maioria no setor acadêmico, 57%, no setor público, 54%, mas quando vamos observar os números do setor privado, isso cai para 32%. E quando falamos do setor privado, no slide seguinte, nós vemos um dado bem destacado em relação ao número de patentes, ou seja, aqui estão os números entre mulheres e homens. esses dados nos vêm do México, mas nós podemos ver que esse esquema se vê repetido em quase todos os países da América Latina. Estão as colunas azul e vermelha. As patentes com inventoras mulheres exclusivamente dão conta de 5% do total das tramentes entre 2010 e 2016 no México, contra os 75% de inventores homens apenas. 20% inventores e inventoras. Como vem, é uma diferença abismal, é indicadora de uma diferença importante e também resultado dessa lacuna muito forte do setor privado, que justamente é o que mais patenteia. não há uma questão de lacunas ou distâncias nas publicações, mas na patente, sim. Isso já é uma indicação de que há um grande caminho pela frente. Passando agora para a lâmina seguinte, nós podemos entender as principais motivações que podem ser identificadas para explicar essa situação. Como nós podemos ver, são vários os fatores, a situação é complexa. Esses fatores começam a entrar em cena em um momento bem prematuro na vida da mulher, quando há, por exemplo, toda uma quantidade de estereótipos culturais, quando a mulher é identificada mais com artes e literatura do que com ciências. Mas há ainda outros fatores que depois irão impactar, não apenas a participação da mulher, mas também mesmo quando há participação da mulher em algumas atividades científicas, na verdade, há ainda impedimentos na sua carreira e oportunidades de avanço na carreira. Aqui nós identificamos algumas coisas, isso aí não dá conta de tudo, mas colocamos apenas os mais importantes. Nós pensamos aí nos vieses sociais, como também a ausência de exemplos ou modelos de mulheres bem-sucedidas nessas áreas. Felizmente, tudo isso vem mudando nos últimos anos. nós vivemos assistindo a ascensão de muitas mulheres na América Latina ocupando esse papel de exemplo. Mas existem também as dificuldades de conciliação entre vida familiar, geralmente em média a mulher assume mais responsabilidades do que o homem. E também no ambiente de trabalho. A agenda de pesquisas muitas vezes é pouco atraente para as mulheres porque são agendas principalmente definidas pelos homens. Como nós dizemos anteriormente, as mulheres têm mais dificuldades de chegar em cargos de responsabilidade onde justamente essas agendas de pesquisa são definidas. Então, há um ciclo vicioso que se autoalimenta. Uma outra coisa ainda que também é importante como nós dissemos na região, o próprio ambiente de trabalho que muitas vezes é hostil às mulheres que são com a minoria. Isto não apenas nas universidades, mas também no setor privado. Empresas de tecnologia, por exemplo, muitas vezes não trabalham muito em temas de inclusão de gênero. Nos Estados Unidos existe um trabalho em prol das mulheres, mas ainda assim dificuldades. Portanto, como podem ver, há toda uma série de fatores e, para além disso, um pouco do que nós pudemos verificar a partir dos estudos realizados pelo banco nos últimos anos. Existem vieses importantes também no que se refere ao financiamento e ao progresso da carreira entre as mulheres. Aqui na lâmina seguinte, nós vemos que a alocação de fundos à pesquisa também apresenta um pequeno viés contra as mulheres. Isso se evidencia em vários países da região. Quando vemos os ecossistemas de pesquisadores em diferentes níveis acadêmicos, geralmente, justamente, há uma remuneração básica que é oferecida e esses fundos muitas vezes são concorridos nos diferentes países. Ou seja, quando se vê todos os fatores passíveis de observação, seja seniority, atividade científica, etc., vemos que ainda assim há uma vacuna ou uma preferência ao financiamento para homens e não para mulheres. É claro que isso está, de certa forma, também mudando e isso pode até vir a se concentrar em uma determinada fase da mulher. Às vezes, é a primeira vez de alocação ou aplicação de determinado fundo. Nós temos uma evidência disso na Argentina em que o viés se concentra na primeira submissão ao fundo e depois vai desaparecendo. mas nós vimos também outras evidências no sistema de pesquisa em que mais acima na carreira acadêmica da mulher se encontra um viés e uma discriminação cada vez maior. Portanto, existe todo esse número de obstáculos que vem acompanhando as mulheres do início da carreira até a chegar a uma etapa mais elevada. E é claro que essa dificuldade para obter financiamento terá sua consequência e todo o resto. A redefinação da agenda de pesquisa depois um ambiente mais desfavorável e assim por diante. Isto claramente é algo extremamente injusto ou seja que a mulher não tenha mais oportunidades ou oportunidades iguais às do homem em sua carreira científica. Mas também vemos, por outro lado, há um uso ineficiente do talento por parte dos países e de políticas públicas. Já sabemos e aqui eu acho que estão todos de acordo que o orçamento para apoiar pesquisa e inovação nos países da América Latina é muito reduzido falando da maioria dos países. Então, também não podemos nos dar ao luxo de usar esses fundos de uma maneira que não aproveite o talento quer seja de homens ou de mulheres da melhor maneira possível. Então, e sobretudo falando de fundos verbas para pesquisa há um viés de gênero na alocação desses fundos ou dessas verbas mas além de tudo é uma decisão ineficaz. nós temos alguns dados aqui vocês podem ver o que acontece no México eliminando a desigualdade de gêneros em seus sistemas de pesquisadores aumentaria a produtividade científica em 7% para mulheres nas universidades. No Uruguai outra pesquisa nos diz que há mais de um milhão de dólares que vai para homens e não para mulheres que deveriam receber mas então claramente o financiamento é destinado a homens que tem menos produtividade científica do que mulheres e assim estamos perdendo alguma coisa como sociedade então não apenas é uma solução injusta como também ineficiente e para ir concluindo e para ir introduzindo o tema de todo o painel temos uma grande responsabilidade no ponto de vista de políticas porque a política pública pode apoiar tanto a solução desses problemas garantindo igualdade de oportunidades mas também é necessário para aproveitar claramente as oportunidades oferecidas pela diversidade de gênero e outras diversidades na própria qualidade da pesquisa de fato não estamos falando apenas de proteção dos direitos da mulher como também poder fazer uma melhor ciência obtendo melhores resultados em termos de inovação vou concluindo dando alguns exemplos que me parecem muito impactantes no mundo da música até os anos 70 até os anos 80 a participação das mulheres era muito limitada era muito esporádica o que mudou radicalmente a situação e que está levando a uma participação cada vez maior de mulheres foram as ambições cegas então agora se ouve muitas emissões musicais o desempenho sem ver se é homem ou mulher isto na ciência é cada vez mais difícil mas nos indica um caminho dizendo que temos que encontrar alguma maneira de lidar com essas tendências e garantir a igualdade de oportunidades e agora eu gostaria de concluir que isso vai nos levar a uma melhor ciência para todos estudos no mundo inteiro estamos acompanhando as vacinas os medicamentos para covid e há algumas semanas vi uma pesquisa que analisava e afirmava que em todas as pesquisas que estão sendo feitas agora para medicamentos e vacinas para covid estamos falando de milhares de pesquisas 3 mil ou 4 mil estudos bem apenas em 15% se levava em conta o gênero da pessoa o sexo da pessoa isso claramente nos dá um desafio importante no sentido de como fazer melhores ou produzir melhores medicamentos e não se trata apenas de oportunidades e participação na cadeia de pesquisa bom eu gostaria de deixá-los com uma falda e com o Kino é uma visão otimista para o futuro ter mais engenheiras e pesquisadoras na região muito obrigada muito obrigada Mateo por sua apresentação tão completa que nos abre muitos temas e desafios para a mesa redonda que começa agora e por trazer a tona o gênio que foi Kino para nos inspirar bom vamos ouvir agora nesta mesa redonda os desafios da desigualdade de gênero em ciência e tecnologia e os instrumentos que podemos utilizar para fortalecer a igualdade no Mercosul para isso trazemos cinco grandes panelistas cinco mas gostaríamos então de começar dando nove a dez minutos a Fernando Perano presidente da agência nacional de promoção da pesquisa desenvolvimento tecnológico e inovação na Argentina agência i mais d mais i para seus comentários Fernando tem a palavra muito obrigada por sua participação bom dia a todos eu gostaria de compartilhar uma apresentação eu gostaria de agradecer pelo convite é um grande prazer compartilhar com o embaixador Jorge Alguello e com os colegas do BID de fato como dizia Gonçalo estamos trabalhando muito com a equipe para incorporar não apenas essas visões como também ações concretas para começar a reverter este cenário muito bem diagnosticado na Argentina e na nossa agência em particular gostaríamos de compartilhar nossa visão começando pelo diagnóstico continuando com as ações em curso e concluindo com uma pequena reflexão quanto ao diagnóstico em primeiro lugar gostaríamos de dar o contexto da Argentina e imagino que em outros países da região este tema vem de baixo há uma mobilização social enorme encabeçada por movimentos de mulheres avançando avançando em planos diferentes para conquistar novos direitos e para tornar visível ou visíveis todas as desigualdades associadas ao gênero então a política tem que encaminhar digamos assim um pedido espontâneo organizado concreto da sociedade não é que as políticas estejam abrindo o caminho e sim estão respondendo a uma sociedade que decididamente pede outro modelo de desenvolvimento um modelo de desenvolvimento com novos valores como repete o nosso presidente Amilde um modelo de desenvolvimento baseado numa visão federal de cuidado ao meio ambiente e com a perspectiva o gráfico de baixo como as mulheres perdem participação nos estágios ou estágios mais altos da carreira de pesquisa e estão mais concentradas nas duas etapas mais baixas ou degraus mais baixos o teto de cristal existe ou seja há um viés negativo para as mulheres que seguem a carreira científica é mais difícil para elas chegar nos degraus mais altos da carreira olhem a distribuição de cargos 87% são reitores só 13% são mulheres reitores ou reitoras e olhem como no quarto nível de importância nas secretarias acadêmicas essa proporção se inverte ou seja 66% das secretarias acadêmicas estão a cargo de mulheres e só 34% de homens as agências de ciência e tecnologia as direções estão a cargo de homens 86% e 14% a cargo de mulheres ou seja há uma questão relacionada ao gênero e ao poder a gênero e tomada de decisões em termos de disciplinas se replica o que se dizia há pouco quando olhamos as comissões de avaliação as mulheres são maioria nas ciências sociais e humanas mas são minoria em desenvolvimento tecnológico por exemplo nas engenharias estes são lugares onde há menos mulheres e as comissões de avaliação são as que acabam regulando a alocação de fundos por exemplo e a evolução das carreiras quando olhamos quando olhamos por direção de projetos também se repete um panorama semelhante as mulheres são maioria nas ciências sociais ou nas humanidades em geral e minorias nas engenharias ou nas ciências naturais exatas há um padrão que se repete na América Latina e na Argentina em especial com lacunas muito menores do que em outros países mas estão presentes são tangíveis quantificáveis e nós temos que trabalhar para melhorar isso por que temos que trabalhar com base nisso porque uma agência de promoção da investigação desenvolvimento inovação I mais D mais I molda condutas processos abre e fecha oportunidades por isso é muito importante que numa agência que atribui recursos e promove carreiras este tema esteja no topo dos debates com ações explícitas e tenhamos uma reflexão cotidiana e cuidadosa sobre isso assim a promoção tem que ser feita para corrigir isso e não para replicar ou reproduzir essas desigualdades estamos trabalhando em quatro planos concretos um plano está relacionado a composição da equipe de direção da agência um segundo plano com elaborar bases que incorporem perspectivas como as tarefas de cuidado e fomentem igualdade de oportunidades um terceiro plano é monitoramento para evitar tendências ou bivieses nas avaliações e depois uma agenda de pesquisa com perspectiva de gênero vou dar alguns exemplos de ações já em curso nesses quatro planos por estatuto reformamos o estatuto da agência hoje a condução da agência tem uma diretoria com uma constituição paritária a metade dos 10 membros são mulheres a metade são homens e com isso garantimos que os debates a conversa com relação a isso inclua todas as perspectivas dos 20 principais cargos da agência 11 estão a cargo de homens 9 a cargo de mulheres ações que estamos implantando por exemplo nos projetos de pesquisa em ciências sociais que impulsionamos mudamos ou melhor processo projetos de pesquisa em geral não apenas em ciências sociais mudamos da idade biológica à idade acadêmica isto contribui para não penalizar não punir as mulheres que muitas vezes estão encarregadas de tarefas de cuidado e sobretudo da maternidade numa idade crítica para carreira de pesquisa então hoje temos uma referência à idade acadêmica um instrumento como recursos humanos altamente qualificados com isso estamos dando um incentivo a mais para as empresas que incorporarem cientistas às suas folhas de pagamento então nós queremos fortalecer o setor privado e damos mais de 10% ao salário se for uma mulher que for empregada pela empresa em reuniões científicas demos 5 pontos a mais para aqueles congressos que tenham uma política explícita de gênero ou seja se tem um cuidado para que suas comissões de avaliação ou comitês organizadores estejam constituídos por equipes mistas e que tenham regras claras para evitar que questões de gênero fiquem de fora de algumas apresentações e desejamos que numa rede de trabalho que constituímos para estudar após pandemia nesta rede pedimos uma constituição paritária ou que pelo menos metade dos núcleos estejam dirigidos sejam dirigidos por mulheres para reverter a participação sem poder e sem cargos de direção que muitas vezes tem as mulheres nas ciências sociais também estamos renovando a agenda de pesquisa com novas perspectivas e temáticas em parceria com o Ministério da Economia o Ministério da Economia está impulsionando uma olhada para o orçamento com perspectiva de gênero e estamos acompanhando-os para fomentar duas agências de pesquisa por um lado uma agenda sobre a inclusão financeira as mulheres dispõem de menos ferramentas para aceder ao financiamento para impulsionar ideias e projetos e estamos trabalhando com uma perspectiva analítica para reduzir a desigualdade na inclusão financeira e uma série de novas pesquisas por exemplo ensaios sobre economia e gênero para dinamizar num âmbito muito próximo à tomada de decisões como a economia também estamos contribuindo para uma iniciativa multiministerial que tem a ver com a higiene feminina é um tema muito transversal que afeta a população mais jovem e mais pobre a população mais vulnerável como ter recursos para mês a mês atender a higiene feminina e estamos trabalhando com pesquisas a respeito das práticas sociais dos mitos a respeito dessas questões como melhorar as políticas públicas e a comunicação e como desenvolver novas tecnologias e materiais para atender esse desafio temos ações explícitas em termos de comunicação para despertar vocações científicas e gerar esses modelos casos que inspirem novas mulheres a seguir a carreira de ciência e tecnologia é uma linha de trabalho com um grupo muito poderoso que é o Gatila Carra na Argentina que leva a cabo ações de comunicação muito estruturadas e para concluir a reflexão falávamos da diferença por regiões sem dúvida a América Latina e a Argentina estão num polo muito diferente por exemplo de uma grande potência em ciência e tecnologia como é o Japão a reflexão passa por dizer se podemos converter esta composição diferente em nossos sistemas de ciência e tecnologia esta maior participação relativa ao número de mulheres mas sem capacidade forte na tomada de decisões se podemos fazer desta composição uma vantagem perante a sistemas mais consolidados como o japonês podemos estar olhando coisas e fazê-las de um modo diferente que nos permita percorrer este caminho que nos separa de uma maneira diferente original inovadora tirar desta composição diferente uma vantagem que possa nos permitir fazer uma pesquisa diferente com outras sensibilidades com outro olhar com outros métodos este talvez seja o desafio para reduzir a lacuna com países que investem muito mais mas para concluir eu gostaria também de deixar uma preocupação será que esta composição que temos nos países latino-americanos corresponde a salários baixos associados a uma maior participação de mulheres de fato há uma questão de feminização dos cargos menos remunerados num sistema institucionalizado e talvez haja aí uma chave que possa ser um obstáculo para converter isso numa vantagem muito obrigado por sua atenção muito obrigada Fernando é uma alegria ver que a agência está tomando ações para promover perspectivas de gênero na Argentina agora gostaria de convidar Cíntia Delgado secretaria executiva do conselho nacional de ciência e tecnologia Coracit do Paraguai para que nos conte o que estão fazendo no Paraguai com relação a esta questão bem-vinda Cíntia muito obrigada Bom dia a todos muito obrigada pelo convite e é um grande prazer poder compartilhar com todos os colegas gostaria de mostrar um pouco a realidade do país do ponto de vista do Conacyt e os números que estamos conseguindo com vários programas o Conacyt é uma instituição mista tem um conselho que está representando o que representa o setor público e o setor privado e atualmente temos um plano nacional de desenvolvimento mirando a 2030 e vamos contemplar certos pontos a desigualdade de gêneros garantindo os direitos e a participação e o protagonismo das mulheres promovendo uma abordagem integrada queremos lançar boas políticas de oportunidades para homens e mulheres Conacyt está trabalhando em várias políticas e sobretudo em programas e instrumentos através de dois fundos um dirigido a instrumentos de ciência e tecnologia ou prociência e o outro com capitais providos pelo BID que se destina à promoção de inovação nas empresas paraguaias estes são os grandes programas onde se articulam os instrumentos que estão em estado de execução e começamos a obter os primeiros resultados alguns números globais e a situação do Paraguai em termos de igualdade de gênero isso são dados do Fórum Econômico Mundial estamos na penúltima posição mas é importante abrir um pouco este indicador reconhecer que temos certos movimentos positivos no que diz respeito à educação mas temos que continuar trabalhando o que diz respeito à saúde e políticas em geral também tomamos alguns indicadores do Banco Mundial onde podemos ver a situação das mulheres nas empresas nos chama muito a atenção este indicador esses são números de 2016 nós já temos números de 2018 mas os cargos de direção nas empresas paraguaias nós temos uma participação de quase 20% ao passo que enquanto que proprietários de empresas elas são 66% 66% são proprietárias mulheres em termos de posições hierárquicas como foi dito por Fernando os números não são muito positivos 39% e quanto a força de trabalho em geral elas representam 28,5% gostaria de salientar que a maior participação se dá nos pacotes acionários ou seja na participação societária temos muitas mulheres que são proprietárias de empresas aqui também os números relacionados à participação das mulheres nas diferentes áreas da ciência podemos verificar o mesmo caminho indicado pelas apresentações anteriores mas aqui nós temos também as ciências agropecuárias entre uma área em que as mulheres têm maior participação uma também humanidade ciências sociais e ciências exatas e naturais mas temos um número baixo no que se refere a engenharia e tecnologias mas podemos ver um aumento porque já temos 41% de participação estes são dados do ano 2016 foi um estudo feito para conhecer a distribuição da formação das pessoas no país agora os números de ciência tecnologia inovação e a paridade de gênero em pesquisadores com esse programa nacional de incentivos aos pesquisadores damos incentivos mediante uma categorização prévia e trajetória de cada um dos pesquisadores e vamos colocando-os em certos níveis podemos ver que a participação total é de 512 pesquisadores no país e temos 241 mulheres ou seja estamos muito próximos de 50% mas hoje estamos por volta de 47% mas olhando isso em mais por menor podemos seguir a mesma linha ou seja os cargos mais altos que exigem certa revisão e análise como eu vi nas apresentações anteriores por exemplo a participação em comitês de direção etc nós podemos ver a porcentagem de mulheres com relação ao total de pesquisadores elas tem uma presença mais alta nos níveis 3 que é o nível mais alto da pirâmide do programa de incentivo e também mas a maior presença das mulheres está no nível 1 ou seja ainda não estão em uma posição muito alta 47% do sistema de pesquisadores no país é representado por mulheres também fizemos uma revisão dos projetos que se encontram em curso nos últimos 5 anos temos um número de quase 1300 projetos e 47,8% ou 48% das equipes desses projetos está liderado por mulheres 645 desses projetos tem como diretora do projeto ou como pesquisadora principal uma mulher outras atividades são as atividades de visibilidade e empoderamento nós queremos mostrar quais são os primeiros passos e resultados produzidos pelos programas mencionados no início e os indicadores que estão marcando o sistema de ciência e tecnologia então começamos com uma série de espaços de visibilidade para mostrar o trabalho realizado e também buscamos esse empoderamento por exemplo fazemos cursos de iniciação científica para meninas até o grupo de pesquisadores que eu mencionei anteriormente quanto aos desafios bom aqui mencionamos quatro grandes pontos e sobretudo continuar avançando nos programas para a educação na tecnologia e nas matemáticas é um grande compromisso porque nós temos um grande vácuo hoje em dia nós queremos melhorar esses números mas sobretudo compreender quais são as oportunidades que existem e que não estão sendo aproveitadas para ter essa equivalência entre a participação de homens e mulheres também estes números que estamos compartilhando hoje nos convidam a fazer mais trabalho de diagnóstico e revisão para ver quais são os indicadores que nos permitam entender como se está movimentando o sistema e como a igualdade de gênero nos possa permitir gerar as oportunidades necessárias para que tenhamos um monitoramento melhor e mais participação e também recentemente iniciamos um observatório de gênero através do Ministério da Mulher então temos o compromisso de fomentar estudos e pesquisas que nos permitam robustecer e fortalecer este relacionamento e este trabalho e insistir nos espaços de visibilidade que nos ajudem a empoderar as mulheres e sobretudo mostrar os trabalhos que estão sendo feitos e o êxito que vimos obtendo nos últimos anos muito obrigada era o que nós tínhamos a compartilhar e mais uma vez muito obrigada muito obrigada Cíntia sem dúvida há muitos desafios para o Paraguai mas a parte que nos emociona é que estão fazendo o possível para enfrentá-lo e incorporá-lo às políticas públicas para que esta lacuna se diminua vamos dar continuidade então nós gostaríamos de agradecer a Ximena Usher a sua presença aqui ela é gerente de avaliação e monitoramento da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação a ANI do Uruguai e ela vai nos falar dos avanços nessa questão do Uruguai muito obrigada pela presença Bom dia a todos muito obrigado por esse convite eu agora vou compartilhar a minha tela estão vendo bem? sim está ótimo muito bem então aqui na ANI nós começamos a trabalhar nessa questão do gênero acho que desde 2015 e o que nós fazemos na área de STEM se iniciou em 2016 como disse o Mateo a primeira vez que nós nos vimos foi justamente no encontro do México nós gostaríamos de mostrar basicamente as respostas institucionais para as desigualdades no sistema científico académico vou fazer isso com base em quatro pontos primeiramente o ponto de partida que foi o diagnóstico depois o que foi feito a seguir ou seja todo o problema de conscientização e comprometimento depois um levantamento de dados e políticas e depois gênero e STEM no Uruguai vamos começar pelo diagnóstico vou lhes mostrar aqui três documentos o pontapé inicial que foi o relatório de gênero datado de 2015 vou lhes mostrar aqui alguns dados breves mas na verdade vou repetir um pouquinho o que já foi dito anteriormente há também o relatório do SNI 2018 que é o sistema nacional de pesquisadores isso também não vamos encontrar surpresas aqui também o trabalho que foi destacado num ano de desafios internos ali se propõem ideias para dar tratamento a esses problemas de gênero e os funcionários da ANI então montam uma equipe para estudar isso fazer um diagnóstico interno no que se refere à própria ANI em termos de números de desenho relatório em 2015 a ANI tinha esses instrumentos de apoio coloquei aqui os números em dólares em 2015 apoio à pesquisa temos também pesquisa básica aplicada financiamentos horizontais depois a energia saúde animal ou seja fizemos um trabalho olhando para cada comitê para ver qual era a participação das mulheres e nós encontramos o seguinte que não é nada surpreendente o único fundo paritário era o da primeira infância que justamente se voltava mais para cuidados para crianças e também geriátricos mas o menor de menor participação de mulheres era aqui no Inovagro ou ainda no Fundo Setorial de Energia com pouquíssima participação depois examinamos o número de projetos ou postulações de bolsas atendiam ou incluíam alguma coisa relativa à perspectiva de gênero nós encontramos 38 projetos postulados 6 aprovados 16% de taxa de aprovação é claro que essa taxa nem seria mais preocupante mas só se nós pensarmos que na época nós tínhamos mais de 800 projetos aprovados e mais de 3 mil bolsas aprovadas para homens ou seja esses números são extremamente baixos no que se refere ao relatório do Sistema Nacional de Pesquisadores datado de 2018 nós encontramos aqui uma réplica do que nós acabamos de ver ou seja nós temos aqui um sistema muito semelhante ao do Brasil há muitas semelhanças quatro níveis nós vemos aqui as carreiras vão começando depois a participação da mulher se vê cada vez menor à medida que a carreira avança do nível 1 2 e 3 como disse o Mateu em 2017 houve vários projetos de pesquisas no Uruguai e o que foi visto foi quando se igualasse tudo em nível educacional e número de publicações etc as mulheres as mulheres tinham 7% menos possibilidade de ingressar no sistema possibilidades essas que diminuíam à medida que os níveis iam se elevando nós pudemos então confirmar isso para a região ou seja há uma segregação horizontal em que quase se chega a uma paridade nas ciências médicas de saúde e ciências naturais mas depois aqui para exatas na verdade isso aqui significa pouca coisa em física e matemática e muita coisa em saúde e aqui o que nós vemos o mais baixo de tudo engenharias e tecnologias como nós dizíamos que é bom sempre olhar para a própria casa nós decidimos examinar a situação da própria Anne nós contratamos consultores e realizamos uma oficina de sensibilização sobre gênero e violência de gênero porque as pessoas nem sempre têm consciência desses problemas foi estabelecido do protocolo de atuação e casos de assédio sexual e por fim um grupo trabalhou nos sete princípios para o empoderamento das mulheres ONU mulheres isso não foi aprofundado por exemplo não chegando a uma certificação para equidade de gênero isso tudo nos levou a dados e políticas primeiramente nós queríamos saber qual é o nível de informações de que dispomos e o que precisávamos para dar tratamento a isso assim dentro da Anne examinamos se a Anne tinha alguma medida específica que desse conta dessa questão da desigualdade de gênero e identificamos aqui dois instrumentos que consideravam a licença maternidade ou seja licença por gravidez ou licença maternidade oferecia uma extensão para as bolsas uma progação e de segra em termos de sexo variado dentro da variável de sexo havia essa questão obrigatória nos formulários e também uma pesquisa de atividades de informação o que nós vimos é que não havia informações desagregadas por sexo então nós sabíamos muito pouco em relação ao número de mulheres trabalhando em empresas e em outros setores assim nessa última edição houve uma incorporação desses dados e eu espero que em breve esse relatório será publicado e por fim a participação na mesa interinstitucional mulheres ciência inovação e tecnologia pelo que eu pude ver justamente isso foi realizado pelos formuladores da oficina que foi realizada em 2016 essa participação na mesa foi feita em parceria com outras instituições do governo da academia e do setor produtivo o produto final foi esse relatório país com a mudança de governo as informações obtidas durante esse evento foram deixadas em segundo plano e agora estão sendo retomadas quais são as dimensões abordadas neste relatório bom nós vimos as clássicas ou seja o problema do abandono da segregação horizontal da segregação vertical mas também informações em relação a barreiras institucionais formais ou informais relativamente ao avanço na carreira com muitas interrupções na sua trajetória e também barreiras oriundas da assunção de papéis de gênero ou seja a mulher que arca com as maiores responsabilidades do lado da família e cuidado de crianças e de idosos etc e por fim fatores impulsores ou seja nós quisemos tentar identificar em todo o sistema na ANE que políticas existiam do ponto de vista institucional e também pensou-se na importância da obtenção de bolsas de estudo para o avanço na carreira em último lugar os espaços de decisão eu acho que justamente foi o contexto o ponto de partida quem toma as decisões as mulheres ocupam 9% dos cargos de direção nas empresas da indústria tecnológica e nessa pesquisa não houve um esclarecimento em relação àqueles que em algum momento participaram da CTI mas houve essa declaração por parte dos homens e das mulheres 18% de homens e 21% das mulheres participação nos espaços de decisão políticas do CTI assim o que nós encontramos nos números nos que se refere à área educativa já no secundário os homens recebem uma valorização positiva muito maior em relação à sua abordagem matemática muito mais do que as mulheres agora como a matemática é um divisor de águas existe todo um estudo de percepção específico no interior da ANE e a carreira da matemática é a mais cuidada e a mais amada justamente essa questão da percepção é uma coisa muito importante para podermos avançar na academia 40% dos homens declararam trabalhar mais de 50 horas semanais e aqui o número para as mulheres se cair para 23% e aqui nos refere a progressão e finalização do doutorado em três anos nós podemos ver que o dobro do número de homens consegue terminar o seu doutorado em três anos enquanto a posição é que se for cento de mulheres ou seja essa dedicação que é uma característica do mundo acadêmico assim como os avanços no mundo educacional também traziam diferenças temos uma olhada então nos obstáculos nessas trajetórias e podemos ver que 41% das mulheres interrompem os estudos para cuidar de outras pessoas dependentes em contraposição a 5% dos homens nós não estamos falando aqui de licença maternidade aquelas semanas ou três meses que são outorgadas como licença maternidade por muitos países nós estamos falando aqui de outros períodos mais longos isso gera um corte e justamente a essa problemática para a profissional que está em época de maior fertilidade ou seja menos oportunidades menos reconhecimento e assim essas disparidades estão se cristalizando e transformando-se em desigualdades futuras quanto ponto ainda analisado foi o do assédio sexual tanto no campo acadêmico quanto do trabalho aqui no âmbito do trabalho podemos dizer que um terço ou um pouco menos das mulheres sofreram assédio no espaço de trabalho enquanto a posição é 16% dos homens na verdade temos esses outros números aqui para o mundo acadêmico em geral assim acho que nós podemos dizer que dificuldades no início da carreira e uma trajetória cheia de obstáculos realmente se traduzem nessas disparidades de gênero muito obrigada muito obrigada Jimena já que nós estamos atrasados um pouquinho nós vamos ter que concluir em 17 minutos nos chegaram algumas perguntas já o que fazer como aprofundar em que parte essas políticas públicas que foram apresentadas aqui funcionaram bem e em que momento ou em que nós podemos dizer que poderiam funcionar melhor ou que não funcionaram bem assim depois da apresentação do Brasil nós vamos fazer essa resposta por parte dos panelistas então eu passo agora a palavra a Cristiane Correa Secretária de Articulação e Promoção da Ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações do Brasil e Adriana Maria Tombini Diretora de Engenharias Ciências Exatas Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia e o CNPq do Brasil pela presença de vocês por favor a palavra é com vocês muito obrigada bom dia parabéns a todos os organizadores e aos participantes desse evento falar sobre igualdade de gênero em ciência e tecnologia é falar da história de lutas de meninas e mulheres em ambientes historicamente ocupados por homens seja pela cultura masculina que ainda existe nesses ambientes como também pelo pouco de incentivo e acesso para que mulheres ocupem cargos e posições de destaque é sabido por todos que muitas mulheres possuem um desafio superlativo para seguirem as carreiras científicas principalmente por possuírem duas ou mais jornadas de trabalho tendo que conciliarem o estudo a pesquisa e muitas vezes o trabalho e a responsabilidade no lar reduzir a desigualdade de gênero é uma necessidade primordial que não pode escapar aos olhos dos nossos governantes e isso é de tal importância que nos objetivos do desenvolvimento sustentável na agenda de 2030 há um objetivo específico de número 5 que trata da igualdade de gênero portanto é necessário que estimule a participação de meninas e mulheres em carreiras de ciência e tecnologia no Brasil precisamos fazer muito porém já se observam vários avanços em diversas áreas por exemplo segundo o IPEA no Brasil cerca de 54% dos estudantes de doutorado são mulheres o que representa um aumento significativo de 10% das últimas duas décadas nas áreas de ciência da vida e da saúde as mulheres representam mais de 60% dos pesquisadores o desafio é imenso pois ainda nas áreas como ciência da computação e matemática as mulheres representam menos de 25% dos pesquisadores porém iniciativas estão sendo tomadas em várias esferas do governo Jair Bolsonaro de modo a estimular a participação de meninas e mulheres em carreiras científicas o ministro astronauta Marcos Pontes do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações tem valorizado editais de popularização da ciência como fatores primordiais para apoio a projetos por meninas bem como subvenção submissão de projetos por equipes mistas especialmente nas áreas de ciências exatas engenharias e computação como outro exemplo a iniciativa meninas nas ciências exatas engenharias e computação ela decorre de uma parceria firmada no governo Jair Bolsonaro entre a Secretaria Nacional de Políticas das Mulheres do nosso Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos junto com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e o nosso Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações com o objetivo de combater a evasão que ocorre principalmente nos primeiros anos de estudantes do sexo feminino em cursos de graduação temos também aqui no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações através da nossa empresa pública FINEP projetos para estimular startups lideradas por mulheres inovadoras e empreendedoras o CNPq fundação vinculada ao Ministério ele realizou um edital de chamada pública com o objetivo de apoiar projetos de modo a estimular também a formação de mulheres para as carreiras de ciências exatas engenharia e computação no Brasil esse edital teve por objetivo estimular o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino da educação e também do ensino superior tendo como horizonte combater a evasão que ocorre principalmente nos primeiros anos de estudantes do sexo feminino nos cursos de graduação bem como aproximar as escolas públicas de educação básica como instituições de ensino superior para trazer maiores dados desse edital e também números da participação de meninas e mulheres nas carreiras científicas eu convido a doutora Adriana Tonini que é diretora de engenharia ciências exatas humanas e sociais do nosso conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico é uma fundação vinculada ao ministério de ciência tecnologia e inovações com você a palavra obrigada Cristiane bom dia a todos e a todas é um prazer muito grande poder falar dessa temática que muito me anima e me estimula porque é uma das minhas bandeiras principalmente na área de STEM pela minha formação em engenharia na graduação bem o CNPq ele tem feito ações desde 2005 quando nós criamos o programa mulher e ciência ações para estimular a participação de mulheres mas ainda percebemos que de fato em áreas de STEM as mulheres ainda estão subrepresentadas quando a gente faz um recorte dentro do CNPq das bolsas de maior prestígio que por exemplo seriam as bolsas de produtividade em pesquisa nós vemos que nos patamares mais altos dessa bolsa nós temos a segregação vertical de fato onde apenas menos de 10% existem as mulheres nas áreas de ciências exatas engenharia e computação e mesmo em todas as modalidades de bolsa se a gente separar por essas áreas de STEM também percebemos que é menos de 20% a participação feminina como na diretoria onde eu atuo a gente perpassa tanto as áreas de engenharia ciências humanas sociais então a gente consegue perceber esses números diferentes onde as áreas sociais e humanas tem muita mais representação feminina então diante disso nós fizemos algumas ações eu vou focar mais falando sobre as ações de STEM o que nós temos feito dentro do CNPq para estimular a participação então primeiro do panorama dentro do programa Mulher e Ciência nós temos já na oitava edição das pioneiras na ciência que são as mulheres que se destacaram como cientistas então qual que é o objetivo que a gente faz a cada dois anos mostrar essas mulheres cientistas para quê? para dar visibilidade para estimular outras mulheres a seguir as carreiras científicas e servir de modelos então isso é uma ação que vem desde 2005 e que já estamos na oitava edição então a gente faz essa divulgação que a gente chama pioneiras nas ciências uma outra ação também que a gente tem feito já fizemos várias vezes também é jovens pesquisadoras para mostrar também as mulheres ainda jovens seguindo as carreiras científicas e a mais recente que seria essa chamada para as meninas nas engenharias ciências exatas e computação que foi justamente estimulada a gente trabalhar essa chamada tendo em vista os números significativos da pouca participação das mulheres só que a gente encontra um grande problema porque quando a gente pensa como estimular como fazer de fato que a mulher faça engenharia faça matemática faça química faça física faça computação não é simples você chegar para uma menina de 17 anos quando ela está em torno do período de escolher a sua carreira profissional e você chegar e falar por que você não faz engenharia por que você não faz matemática ela já desconstruiu como eu vi as minhas colegas apresentando aí o gostar da matemática e física então diante disso nós resolvemos trabalhar com as meninas desde o ensino fundamental com 10, 11 anos de idade então a gente pegou as meninas com 10, 11 anos até o final do ensino médio com torno de 17 a 18 anos para permitir que ela conheça essas áreas do conhecimento e com ações no chão da escola na educação básica então é levando realmente para conhecer os projetos o que é fazer química o que é trabalhar com robótica com kits de lego quebra-cabeça mostrando que elas podem trabalhar esse cognitivo porque a gente sabe todo esse desestímulo criando estereótipos isso é para menino isso é para menina que a sociedade faz que a própria família faz que as mídias fazem então o nosso objetivo é mostrar que também é para elas qualquer área do conhecimento como ela pode escolher as áreas de humanas de saúde não estamos colocando empecilho mas ela tem que conhecer essas áreas do conhecimento e saber que ela dá conta então essa chamada ela é bem prática bem feita dentro da escola com as crianças com as meninas levamos a universidade para dentro da escola com atividades que mostrem lá na base como é feito por exemplo um experimento químico e a gente não segregou a gente não separou os meninos nós envolvemos a escola como um todo porque o importante é a sensibilização desse espaço envolvendo a gestão e na chamada nós criamos um núcleo que esse núcleo porque a gente fala que é uma chamada viva ela teve um prazo do recurso para fazer a ação mas ela continua porque o núcleo continua na escola porque nós envolvemos todos o corpo docente da educação básica dessas áreas do conhecimento para cuidar desse núcleo para estimular e fazer ações porque só assim que a gente de fato pode mudar esses percentuais de meninas porque não tem como você jogar para uma menina como eu falei no início da minha fala e falar faça engenharia isso assim a não ser que ela tenha uma família que é modelo que os pais a minha filha é engenheira mas por que? o pai e a mãe são engenheiros então ela viveu esse mundo apesar que quando era pequena ela falava eu odeio seu doutorado porque não faz mais nada não sei estudar então assim hoje ela faz doutorado porque ela viveu esse mundo acadêmico então é diferente de uma menina que vai vir da educação básica da periferia da escola pública que o espelho dela é uma mãe doméstica é uma mãe babá é um pai vedreiro então nós temos sim que estimular essas políticas públicas de levar na educação básica a minha bandeira é fazer a mudança na educação básica para essas meninas para esse diferencial e temos todo o apoio aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia onde nós somos vinculados enquanto fundação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico apoio também do Ministério da Educação esperamos que novas políticas sejam incentivadas novos recursos para que de fato a gente consiga daqui a 10 anos 5, 10, 15 ao longo não é uma coisa que se mude rápido mas já vê melhora se hoje nós temos apenas 14% de mulheres que se formam em áreas de STEM sendo que no Brasil 62% de mulheres formam no ensino superior e apenas 14% da sala de STEM e isso não quer dizer que também elas vão seguir a carreira de STEM mas quando a gente faz esse tipo de ação a gente espera que esse 14% passe para 16% passe para 18% passe para 20% estamos bastante empenhados sim em mudar essa realidade no Brasil que não está muito diferente do que foi apresentado hoje muito obrigada eu corri um pouco para poder falar tentar falar o máximo possível da nossa realidade mas temos todos esses dados que estamos à disposição para fornecer para dialogar para estarmos juntos nessa ação que é internacional de fato realmente a sensibilização muito obrigada muito obrigada a vocês Cristina e Adriana pela perspectiva do Brasil do Ministério do CNPq nesse tema como havia mencionado também nos chegaram algumas perguntas sobre o tema mencionado por Gonçalo que é o tema da transformação digital e o apagão do talento digital disponível o novo alfabeto digital de como trabalhar e os temas de transformação digital também impactam questões de empreendimento empreendedorismo este é um tema prioritário no banco e sobretudo na nossa divisão porque quando olhamos em retrospectiva as mulheres foram pioneiras nas ciências da computação e quando os computadores deixaram de ser apanagem dos cientistas no laboratório e entraram nas casas das pessoas o fato dos computadores terem se popularizado e entraram nas casas passaram a ser considerados brinquedos brinquedos de meninos e de homens e ficavam geralmente no quarto dos meninos ou do menino e isso ajudou a consolidar algo que não tinha nada a ver com meninas e portanto afastou as disciplinas mencionadas as ciências da computação das mulheres então no mundo do empreendedorismo por exemplo as startups fundadas só por mulheres representam apenas 5% um empreendedor só por ser homem tem 86% de probabilidade de obter verbas ou fundos como dizia o Matheus com a questão das vozes se é uma experiência com o mesmo texto com as duas vozes e a única diferença eram vozes 68% dos investidores basearam suas decisões de investimento somente no fato de ouvir vozes masculinas iguais a este há centenas de exemplos e agora para concluir eu gostaria de fazer uma rápida ronda de um minuto já agradecendo imensamente por sua participação eu acho que foi um evento muito produtivo mas temos muitos desafios na região imagino que isto não seja algo de conclusão mas nós estamos muito felizes por poder monitorar tudo isso como podemos avançar e trabalhar nesses estereótipos esses vieses inconscientes o teto de cristal como dizia Mateu não é apenas é injusto como também é ineficiente então a partir de sua experiência que fizemos bem e o que vocês acham que podemos melhorar em seus países e em termos regionais já que estamos tratando da perspectiva do Mercosul podemos continuar com a ordem Fernando em seguida Cíntia Jimena e minhas colegas do Brasil e com isso encerramos gostaria de lhes agradecer que se atenham a um minuto ao máximo cada um muito obrigado muito interessante o encontro acho que temos que trabalhar para reunir informação criar categorias novas e implantar ações uma categoria podia ser a da idade acadêmica me perguntaram sobre isso é a antítese da idade biológica é preciso que construir essa categoria por exemplo em referência a quantos anos desde a graduação e não como limite de idade para se apresentar a uma bolsa inicial nós tomamos nós usamos a definição do que é um pesquisador ativo e também por exemplo temos que levar em conta tarefas do cuidado etc há muitas ações na última convocação para projetos de pesquisa científica tivemos 56% de projetos dirigidos por mulheres não está mal mas temos que consolidar este rumo e eu gostaria de dizer que a agência não está fazendo sozinha todo este trabalho há todo um programa impulsionado pelo ministério de ciência tecnologia e inovação um programa com um eixo tendo como um eixo a perspectiva de gênero e temos também um ministério que impulsiona esta visão assim conjuntamente de maneira muito transversal com dados com conceitos e com ações eu creio que nós vamos poder reverter este cenário Cíntia por favor muito obrigada realmente para nós é muito importante compartilhar este espaço com os projetos que estão sendo desenvolvidos na região e também ouvir de primeira mão estes números e compreender alguns conceitos para o Paraguai eu posso dizer que é importante ter mais qualidade dos dados para entender o que está acontecendo no sistema é preciso identificar os vieses em cada um dos nossos instrumentos e cada um dos nossos programas e é preciso fazer este trabalho conjunto com outros organismos ou Ministério da Mulher para poder inserir tudo isso nas políticas e plasmar nos programas que vão começar para nós este é o principal desafio hoje diagnosticar e procurar levar a cabo ações para começar a mudar os números e sobretudo para obter resultados muito obrigado em Informação, em Ministério da Industria, diversos. Então, essa articulação, acho que estaria bom poder replicar-la em os países do Mercosur, os que estamos aqui e outros países. E, no momento, já o fizemos, vi que a Guilhermina Donofrio de Argentina fazia perguntas, com ela também intercambiamos, e acho que há formas de, não todos reinventar a rueda em nossos rincones, porque muitas coisas se repiten, e trabalhar em conjunto em os países para ver como fazemos mais políticas e políticas mais eficientes para melhorar, achicar as brechas, para ter mais mulheres na ciência, mas também, como mencionava Mateo, melhor ciência para as mulheres, que também na ciência se exija e se começa a ver que é necessário segmentar nos análises clínicos, por exemplo, entre homens e mulheres, então, há muitos caminhos por recorrer, e acho que a colaboração é clave para seguir adelante. Obrigada. Obrigada, Ximena. Cristiane e Adriana, por favor, um minuto. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações aqui no Brasil, ele precisa continuar trabalhando e valorizando, junto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O ministro Marcos Pontes, ele criou uma secretaria, teve a iniciativa de criar uma secretaria onde colocou uma mulher para demonstrar que nós somos capazes. Aqui no Brasil, a gente precisa ter o orgulho de que nós podemos, e nós temos desenvolvido muito isso. E no CNPq, a gente tem várias iniciativas com mulheres da ciência. Eu queria falar, dentro do nosso programa Mulher e Ciência, que eu espero que a gente possa dar continuidade, ampliar, fortalecer essas ações, e citar uma última ação, bem recente, que nós fizemos, que foi a inclusão da nossa plataforma Lattes, do Currículo Lattes, onde todos os cientistas colocam seus dados, da licença maternidade. Por que nós incluímos? Nós incluímos porque da visibilidade aos comitês assessores que julgam as propostas de saber que naquele período a mulher teve uma queda na produção científica porque ela estava em licença maternidade. Então, qual que é o nosso objetivo? Sensibilizar os membros dos comitês assessores que fazem o julgamento dessas propostas, desse período da maternidade, e também nos permitir levantar indicadores de avaliação dos impactos da produção dos pais enquanto a maternidade. Então, assim, e entre outras coisas, então, acho que isso foi uma conquista bem recente, bem importante para as mulheres, como nós tivemos também da prorrogação das bolsas de parto e adoção, que a gente prorroga de quatro meses a um ano. Então, assim, são várias conquistas e, como eu disse no início, esperar ampliar, de fato, o nosso programa Mulher e Ciência com várias ações. Muito obrigada. Obrigada a você, Cristiane e Adriana. Antes de encerrar, eu gostaria de mencionar que este vídeo estará disponível no website do banco. Daqui a pouco nós vamos mandar o link. Porque, como foi dito, aqui, durante essa reunião, trata-se de um desafio não resolvido. vamos continuar a trabalhar de forma que, antes de encerrar, gostaria de agradecer muitíssimo os quatro representantes dos nossos países, do Mercosul, pelos seus insights, suas ideias, por nos apresentar algumas opções de políticas públicas e também por nos ajudarem a pensar em outros caminhos que talvez não estivessem sendo incorporados. então, muitíssimo obrigado em nome do BID e em nome também das embaixadas do Mercosul aqui nos Estados Unidos. E eu também gostaria de agradecer o grande apoio que recebemos da nossa querida Luz, da Embaixada Argentina, do Caio, da Embaixada do Brasil, Maria Fernanda Garcia, da Embaixada do Uruguai, e Cláudia Escobar, da Embaixada do Paraguai, por todo o seu apoio, sua colaboração e por nos ajudar no estabelecimento de um plano de trabalho. Sem dúvida nenhuma, esse tema nos interessa muitíssimo, enquanto o banco é um tema global e nós queremos continuar a dar acompanhamento aos países da América Latina e do Caribe nesses desafios que são também inaceitáveis socialmente e são economicamente ineficazes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e que tenhamos novos avanços e novas políticas. Obrigada novamente. Adeus.